Fala galera, sejam bem-vindos a Hora de Tejus, está começando mais uma lei e hoje nosso convidado especial é a lei 6.404, no YouTube nós deixaremos a versão em Pomodoro que serão 26 episódios e uma versão integral também e nas outras plataformas também, é uma versão só. Galera, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos e vamos lá galera, pegue seu café, sua água e partiu! Lei 6.404, dispõe sobre as sociedades por ações. Capítulo 1. Características e natureza da Companhia ou Sociedade Anônima. Características. Artigo 1º. A Companhia ou Sociedade Anônima terá o capital dividido por ações e a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Objeto Social. Artigo 2º. Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, a ordem pública e aos bons costumes. Parágrafo 1º. Qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e se rege pelas leis e usos do comércio. Parágrafo 2º. O Estatuto Social definirá o objeto de modo preciso e completo. Parágrafo 3º. A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades, ainda que não prevista no Estatuto. A participação é facultada como meio de realizar o objeto social ou para beneficiar-se de incentivos fiscais. Denominação. Artigo 3º. A sociedade será designada por denominação acompanhada das expressões Companhia ou Sociedade Anônima, expressas por extenso ou abreviadamente, mas vedada a utilização da primeira ao final. Parágrafo 1º. O nome do fundador, acionista ou pessoa que, por qualquer modo, tenha concorrido para o êxito da empresa, poderá figurar na denominação. Parágrafo 2º. Se a denominação for idêntica ou semelhante à de companhia já existente, assistirá a prejudicada ou direito de requerer a modificação por via administrativa. Artigo 97. Ou em juízo. E demandar as perdas e danos resultantes. Companhia aberta e fechada. Artigo 4º. Para os efeitos desta lei, a companhia é aberta ou fechada conforme os valores mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários. Parágrafo 1º. Somente os valores mobiliários de emissão de companhia registrada na Comissão de Valores Mobiliários podem ser negociados no mercado de valores mobiliários. Parágrafo 2º. Nenhuma distribuição pública de valores mobiliários será efetivada no mercado sem prévio registro na Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo 3º. A Comissão de Valores Mobiliários poderá classificar as companhias abertas em categorias, segundo as espécies e classes e os valores mobiliários por ela emitidos e negociados no mercado, e especificará as normas sobre companhias abertas aplicáveis a cada categoria. Parágrafo 4º. O registro de companhia aberta para negociação de ações no mercado somente poderá ser cancelado se a companhia emissora de ações, o acionista controlador ou a sociedade que a controle, direta ou indiretamente, formular a oferta pública para adquirir a totalidade das ações em circulação no mercado, por preço justo, ao menos igual ao valor de avaliação da companhia, apurado com base nos critérios, adotados de forma isolada ou combinada, de patrimônio líquido contábil, de patrimônio líquido avaliado a preço de mercado, de fluxo de caixa descontado, de comparação por múltiplos, de cotação das ações no mercado de valores mobiliários ou com base em outro critério aceito pela Comissão de Valores Imobiliários, assegurada a revisão do valor da oferta em conformidade com o disposto no artigo 4º-A. Parágrafo 5º. Terminado o prazo da oferta pública fixado na regulamentação expedida pela Comissão de Valores Imobiliários, se remanescerem em circulação menos de 5% do total das ações emitidas pela companhia, a Assembleia Geral poderá deliberar o resgate dessas ações pelo valor da oferta de que trata o parágrafo 4º, desde que deposite em estabelecimento bancário autorizado pela Comissão de Valores Imobiliários à disposição de seus titulares, o valor de resgate não se aplicando, nesse caso, o disposto no parágrafo 6º do artigo 44. Parágrafo 6º. O acionista controlador ou a sociedade controladora que adquirir ações da companhia aberta ou sob seu controle que elevem sua participação, direta ou indireta, em determinada espécie e classe de ações a porcentagem que, segundo normas gerais expedidas pela Comissão de Valores Imobiliários, impeça-lhe que desde mercado das ações remanescentes, será obrigado a fazer oferta pública, por preço determinado nos termos do parágrafo 4º, para aquisição da totalidade das ações remanescentes no mercado. Parágrafo 4º a. Na companhia aberta, os titulares de, no mínimo, 10% das ações em circulação no mercado poderão requerer aos administradores da companhia que convoquem a Assembleia Especial dos Acionistas Titulares de Ações em Circulação no Mercado, para deliberar sobre a realização de nova avaliação pelo mesmo ou por outro critério, para efeito de determinação do valor de avaliação da companhia, referido no parágrafo 4º do artigo 4º. Parágrafo 1º. O requerimento deverá ser apresentado no prazo de 15 dias da divulgação do valor da oferta pública, devidamente fundamentado, e acompanhado de elementos de convicção que demonstrem a falha ou imprecisão no emprego da metodologia de cálculo ou no critério de avaliação adotado, podendo os acionistas referidos no capo de convocar a Assembleia quando os administradores não atenderem no prazo de 8 dias ao pedido de convocação. Parágrafo 2º. Consideram-se ações em circulação no mercado todas as ações do capital da companhia aberta, menos as de propriedade do acionista e controlador, de diretores, de conselheiros de administração e as em tesouraria. Parágrafo 3º. Os acionistas que requererem a realização de nova avaliação e aqueles que votarem a seu favor deverão ressarcir a companhia pelos custos incorridos, caso o novo valor seja inferior ou igual ao valor inicial da oferta pública. Parágrafo 4º. Caberá à Comissão de Valores Mobiliários disciplinar o disposto no artigo 4º e neste artigo e fixar prazos para a eficácia desta revisão. Artigo 5º. O Estatuto da Companhia fixará o valor do capital social expresso em moeda nacional. Parágrafo único. A expressão monetária do valor do capital social realizado será corrigida anualmente. Artigo 167. Alteração. Artigo 6º. O capital social somente poderá ser modificado com observância dos preceitos desta lei e do Estatuto Social. Artigo 166 a 174. Seção 2. Formação. Dinheiros e bens. Artigo 7º. O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie de bem suscetível e de avaliação em dinheiro. Avaliação. Artigo 8º. A avaliação dos bens será feita por três peritos ou por empresa especializada, nomeados em assembleia geral dos subscritores, convocada pela imprensa presidida por um dos fundadores, instalando-se em primeira convocação com a presença de subscritores que representem metade, pelo menos, de capital social e em segunda convocação com qualquer número. § 1º. Os peritos ou a empresa avaliadora deverão apresentar laudo fundamentado, com a indicação dos critérios de avaliação e dos elementos de comparação adotados e instruídos com documentos relativos aos bens avaliados, e estarão presentes à assembleia que conhecer do laudo, a fim de prestarem as informações que lhes forem solicitadas. § 2º. Se o subscritor aceitar o valor aprovado pela assembleia, os bens incorporar-se-ão ao patrimônio da companhia, competindo aos primeiros diretores cumprir as formalidades necessárias à respectiva transmissão. § 3º. Se a assembleia não aprovar a avaliação, ou o subscritor não aceitar a avaliação aprovada, ficará sem efeito o projeto de constituição da companhia. § 4º. Os bens não poderão ser incorporados ao patrimônio da companhia por valor acima do que lhes tiver dado o subscritor. § 5º. Aplica-se a assembleia referida neste artigo, ou disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 115. § 6º. Os avaliadores e o subscritor responderão perante a companhia, os acionistas e terceiros, pelos danos que lhes causarem por culpa ou dolo na avaliação dos bens, sem prejuízo da responsabilidade penal em que tenham incorrido, no caso de bens em condomínio. A responsabilidade dos subscritores é solidária. Transferência de bens. Artigo 9º. Na falta de declaração expressa em contrário, os bens transferem-se à companhia a título de propriedade. Responsabilidade do subscritor. Artigo 10. A responsabilidade civil dos subscritores ou acionistas que contribuírem com bens para a formação do capital social será idêntica à do vendedor. Parágrafo único. Quando a entrada é consistir em crédito, o subscritor ou acionista responderá pela solvência do devedor. Galera, é isso aí. Essa foi a Lei nº 6.404, que trata sobre as sociedades por ações, a Lei de Sociedade Anônima. Galera, se você curtiu esse episódio, deixe o seu like, compartilhe com seus melhores amigos e até o próximo episódio. É só o começo. Tchau!